O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, participou ontem da Voz do Brasil, programa de rádio produzido pela empresa Brasil de Comunicação. Após a entrevista, ele conversou com a nossa equipe e disse que é preciso o uso da tecnologia para que os órgãos do Sistema Brasileiro de Inteligência possam aperfeiçoar cada vez mais a fiscalização nas fronteiras. São 17 vezes a distância Rio-Brasile, 11 mil quilômetros em área de selva. Então você pensar que vai poder fazer essa segurança somente com gente ou com alguns meios à sua disposição é impossível. Nós temos que cada vez mais buscar tecnologia para fazer face principalmente ao crime organizado.